Vamos lá, vamos lá, começar mais um vídeo. Olha a bucha ali, olha a bucha ali no que eu vou ter que entrar, ó. Aquele portãozinho ali, galera, ó. Aquela lama ali. O problema é que, ó como é que tá a fila aqui, ó. Eu já tô há... Uma hora... Uma hora... Puxando... Um quilômetro de fila. Não sai do lugar, galera, não sai do lugar. Tá tudo pitimbado aqui pro lado do Porto Belo. Isso eu já sabia, porque temporada aí de verão aí é assim mesmo, ó, galera. Você aí que tem curiosidade de conhecer Porto Belo, Bombinhas, essa região... Desculpa aí, galera. Tem curiosidade pra conhecer essa região? Não tá mais nessa época. Vem preparado porque é assim, tá? É fila em cima de fila. Pra você andar um pouco é só na madrugada. Entrar na madrugada e sair na madrugada. Só que nós temos os horários marcados, então não tem como eu fazer isso, né? Então tamo aí, ó. Preciso de 50 metros pra conseguir entrar no portão lá e ter o que esperar. Só que ainda não abriram o portão ali, então eu vou... Vou ir até naquele pátio do posto lá, ó. Lá. E vou aguardar ali. A hora que eles abrirem o portão, eu venho e... Puf! Entra ali pra dentro ali. Positivado aí, galera. Então, por enquanto, é só aguardar aí. Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí, né, galera? Antes de tudo, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal. Venha fazer parte das nossas famílias. Se inscreve no canal. Deixa o like pra fortalecer nós aí. Segue a gente lá no Insta. Que lá vocês ficam por dentro do que estamos fazendo. E aí, galera? Tamo aí só esperando o trânsito liberar pra nós recarregar ali. Até, na verdade, o MUC não chegou. Então, é... Não adianta querer se apressar muito também. E graças a Deus, hoje em dia, tem o... Ivecão aqui, tem ar-condicionado. O cara puxar fila assim. Ah, é bom o ar-condicionado. Você tá doido. O cara sem ar-condicionado, galera. Muita gente, talvez, pode achar que é besteira. Ah, ar-condicionado é coisa de fresco. Eu já pensei assim, entendeu? Eu já pensei assim. Não é coisa de fresco. Hoje em dia, muita gente fala bem assim. É, na minha época, não tinha nada desse negócio de ar-condicionado. Essas coisas aí que hoje em dia todo mundo exige. Galera, mas eu vou falar pra vocês. Muda, tá? Muda, muda. Porque eu trabalhei a minha vida toda em caminhão que... Em vida toda, não, né? Trabalhei a minha... O tempo que eu trabalho com caminhão, dá mais de 10 anos, mais ou menos. Tudo sem ar-condicionado. E hoje em dia, né? O Iveca é o primeiro caminhão que me proporciona isso aí. E um ar-condicionado é bom demais, galera. Bom demais. O conforto da gente, cara, é tudo. Tu trabalha mais sossegado. Tu cansa menos. A tua viagem rende muito mais. Porque você roda mais. Galera, só alegria. Ar-condicionado é vida, tá? Quem acha que não compensa, galera, compensa. É bom demais. Tanto é que eu... É... Se um dia eu botar alguém pra trabalhar na LICAR, ou sei lá o que vai acontecer daqui pra frente, a primeira coisa vai ser botar um ar-condicionado. Porque ninguém merece. E aquele caminhão... É quente, bicho. Claro, é... Não é tão quente como outros caminhões que tem aí no Brasil aí. Mas o LICARzinho é quente. Porque a cabine dele é muito baixa, entendeu? E aí você fica pertinho do teto ali. Então o sol sempre em cima da cabine rachando ali. É quente pra caramba, hein? Beleza? Ó, aquele ali é o portão que eu tenho que entrar. Se os caras já tivessem aberto o portão, eu já embicava lá pra dentro. Mas... Até agora ninguém se coçou. E já foi avisado os caras ali. Então é... Eu vou no posto, como eu falei, pra depois, na hora que eles abriam, eu me jogo lá pra dentro. Tem que só ver essa lama ali, ó. E... Já vai sujar tudo o caminhão. Na verdade já tá sujo, mas não tá sujo de lama, né? Mas não dá nada. Temos que trabalhar. Olha aí, galera. Ivecão. Já entrou no brejo aí. Vai nem cócega pro Ivecão. É... Ah, galera. Tô até meio brabo, sabe? Agora é 20 pra 5 da tarde, vocês acreditam? E eu... E o meu combinado era pra carregar a 1 hora da tarde. Que daí, 6 horas da tarde, eu tava descarregando lá no cliente agora. Aí o muqueiro foi chegar só agora, cara. 20 pra 5 da tarde, cara. Vocês acreditam? É complicado, galera. Sabe por que eu fico brabo? Porque é o seguinte. Se o caminhoneiro se atrasa, o muqueiro, ele cobra hora parada. Aí, sobra pra nós. Aí, quando nós... Quando eles se atrasam, não dá nada, sabe? Tipo assim, é como se nada aconteceu. Aí o cara mentiu um monte. Falou que tava no trânsito, tava não sei aonde aí. E foi chegar só agora. Que nada, que trânsito, o quê? Tava... Tava fazendo outros trabalhos pra não perder o nosso. Ele... Falou aí que... Tava chegando. Mas vamos lá, né? Vamos lá, tem que trabalhar. Eu já tava indo embora, pra falar a verdade pra vocês. Eu já tava indo embora. Até já tinha saído ali de onde que eu tava. Aí me cruzei pelo muque. Aí eu falei, não, mas acho que esse muque aqui é o que vai me carregar. Aí voltei aqui. Aí realmente... Realmente é o... O muque. Mas eu já explico mais pra vocês ali. Vamos lá então. Vamos jogar pra cima. Depois de uma demora de quatro horas e meia, mais ou menos. Vamos carregar aí. Tive que... Eu tava parado lá, ó. Naquele patiozinho ali, ó. Aí vim aqui. Entrei lá. E vim de rec pra dentro aqui. Galera, sozinha é complicado. Eu não consigo gravar muita coisa pra vocês sozinha, entendeu? Mas... Se tivesse com alguém junto, já gravava o cara manobrando. Acompanhava tudo, mas... Sozinha é complicado. Beleza? Aí, galera. Seguidor do canal aí, ó. Parou aí, já. Veio dar um salve pra gente aí. Mora aqui em Bombinhas aí. Beleza? Enquanto o muqueiro não ergue, nós ficamos no ar, cara. Porque, pelo amor de Deus, pensa no calor. No calor. Vamos ver quanto é que tá. 35.2. Agora. Agora. Que são, ó. 7 pra 5 da tarde. Você tá maluco? Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente... Tem que ver o portão, né? Já passou, já. Ô, brejo, velho. O cara acelera, patina aí. Agora tá querendo puxar a frente aí, né? Aqui é um brejo. Aqui é um brejo. Bora que bora. Vamos sair do brejo carregadinho, já. O senhor, ele veio, veio me falar aí que tem que erguer os fios aqui, ó. Pra ele poder sair aí, positivo. Peguei o fio ali, ó. E aí, né? Vambora. Bem na manhinha, porque se a casa enroscar, ele me grita, eu paro. Bora, povo. Bora, que agora é só motivo de arrochar o carro, hein? Vai vir uma chuvarada, galera. Olha aí. Você tá doido, motorista. Vai chover. Beleza, povo. Beleza, povo. Vamos que vamos. Dá uma hora da tarde. Fui sair agora cinco horas. E o combinado era pra uma hora da tarde o muqueiro tá ali. Muita gente pode falar que eu sou chato. Vão falar, isso é chato. Mas as coisas não funcionam assim, galera. Combinado não sai caro. Eles combinaram comigo pra tá aqui uma hora da tarde. Eu uma hora tava aqui. O muqueiro também falou que uma hora ia tá aqui. Ele chegou agora. Quatro e meia, cara. Vinte pra cinco, acho que era. Então as coisas não funcionam desse jeito. A gente tem que... No nosso trabalho aqui, a gente não tem que ficar esperando ainda. Porque a gente já marca com o muque certinho o horário pra nenhum dos dois ficar esperando. Tanto ele quanto eu. Só que a situação deles é diferente. Se eles esperam, eles cobram uma hora, né? Aí quando a gente fala em cobrar uma hora, ninguém quer pagar. Dá até briga, né? Não, olha... Tem dias que as coisas estão tudo erradas. Ainda bem que o motoqueiro me avisou. Os caras deixaram a porta do contêiner aberta. Olhei no retrovisor a porta lá fora. Então eu continuo falando pra vocês aí. É... O horário, nossa, é marcado. Então a gente já marca junto com o muque já pra... Pra não ter erro. Nenhum dos dois ficar esperando. Porque eles, se eles esperarem, eles cobram uma hora parada. E nós, não. Na verdade, nós também cobra. Só que chega na hora de pagar a gente, ninguém quer pagar, entendeu? Aí eu fico pirado mesmo. Fico pistola, galera. Pô, incomodei a mulher ali que eu peguei a carga. Incomodei mesmo. Não tô nem aí. Se não quer mais me chamar, beleza. Mas as coisas não funcionam desse jeito. O meu trabalho eu venho e faço certinho. É o que eu falei pra ela, ó. Ontem, quando eu acertei ontem, eu falei pra ela, ó. A partir das dez e meia da manhã, eu já tô por aí. Porque eu tinha um frete de manhã. Mas eu sabia que dez e meia eu já poderia carregar. Aí, só que eu peguei e falei assim pra ela, ó. Mas vamos fazer o seguinte. Pra não ter erro ainda, tu marca o MUC pra uma hora da tarde. Porque daí não tem erro, não tem perigo de eu acabar me atrasando, entendeu? Então eu acabei ficando esperando das dez e meia até uma hora da tarde pra dar o meu horário. Cheguei ali uma hora da tarde. Aí o cara foi chegar quase cinco horas da tarde. Então, ah, eu fiquei pistola. É porque é o seguinte, galera. Se vocês não falarem, se vocês ficarem quietos, os caras se acostumam. Eles acham que é assim o nosso trabalho, mas não é, não. Todo mundo tem hora, todo mundo tem horário. Então, as coisas não funcionam desse jeito aí. Marcou a hora, é a hora. Beleza, mas chega. Vambora que bora. Agora que estamos carregados. Eu tava indo embora, na verdade, galera. Já tinha saído dali. Até era um... Eu nem ia gravar pra vocês mais, porque não ia dar um vídeo, né? Porque eu tava indo embora vazio na prancha. Aí eu tava indo embora. Aí, quando eu cheguei na Avenidona aqui, eu me cruzei por um MUC vazio. Eu pensei, eu acho que esse cara é o que vai me carregar. Fiz a volta ali e voltei. Aí, quando eu voltei, ele tava lá dentro do pátio já. Daí, opa, então é tu que vai carregar. Olha lá o Ivecão, ó. Cê tá dando bichão bonito, galera. Pensa num carro bonitão, hein? Aí, carregamos agora, irmão, que vão, moçada. Vou ter que ir. Daqui no cliente vai dar uns 200 e poucos quilômetros. Aí, eu vou dormir por lá hoje, porque eu já tinha marcado com um cliente também pra vocês. Vocês veem como tudo, o erro de um, vários pagam. Isso que eu quero também falar pra vocês. O erro de uma pessoa, várias, várias pessoas pagam. Eles erraram comigo, porque me deixaram plantar a tarde inteira. Eles erraram com o cliente, porque eu já tinha marcado com o cliente pra descarregar às 6 horas da tarde agora. Então, o que que acontece? O... Errou comigo, errou com o cliente. O cliente lá onde que vai esse container, errou com o muqueiro de lá, porque o muqueiro ia descarregar às 6 horas da tarde. Como enrolou tudo, já não vai dar mais hoje, pra descarregar hoje. Então, galera, o erro de uma pessoa são várias pessoas que acabam tendo as consequências, entendeu? Não é só eu, não, que fiquei ali plantado 3 horas. Mas sim o cliente que marcou com o muqueiro de lá. O muqueiro que talvez deixou de pegar outro serviço pra descarregar eu, entendeu? E eu acabo sendo mais prejudicado, porque eu perdi a tarde inteira. Deixei de carregar outras coisas. E como eu tô indo agora, de noite pra lá, eu vou ter que dormir lá. E eu acabo perdendo o dia de amanhã também. Porque amanhã até eu voltar pra casa já vai dar meio dia passado. Entendeu? Mas é assim mesmo. Não é que é assim mesmo. Então a gente... Nosso serviço é assim mesmo. A gente não pode aceitar. A gente tem que ser meio duro nessas partes, sabe? Beleza? E olha o tempo como é que tá pra lá. Será que eu vou pegar chuva, galera? Será? Você tá re doido. Eu tenho medo de tempo assim que vocês não tem noção. Eu respeito demais, cara. Mas seja o que Deus quiser, hein? Ei, galera do chapéu virado aí na frente aí, ó. Tal da caçamba. Galera que tem pressão aí puxando barro, puxando areia, puxando brita. Tudo que é coisa arada aí. Olha que mulher doida ali, cara. Meteu de ultrapassar no corredor, né? Se tá aí é doido. E aí, galera? Será que tá meio fechado o tempo pra chuva? Olha só. Ah, pensa num amizinho que tem medo temporal aí, tá? Ah, Diego, mas por que medo temporal? Galera, lá em casa já aconteceu desse telhado, sabe? Duas vezes já. O vento arrancou todo o telhado da nossa casa já duas vezes, cara. E daí quando vem esses tempos assim, ó, que a gente acha que vai vir vento, a gente fica com o coração na mão aí, cara. Você tá doido aí. É a pior coisa do mundo aí, galera. Me lembro que... E era numa época assim, ó, de verãozão, sabe? Aqui na nossa região aqui... É... Dá uma chuva de verão assim quase todo dia, sabe? E todo final da tarde fecha o tempo assim, ó. Aí vem água com força. Água e vento. E eu me lembro aquela vez que era umas sete, oito horas da noite também. E veio, cara. Ventania, uuuu, ventania assim. Aí eu tava no meu quarto, se eu não me engano. Jogando no computador. Eu era moleque, tinha o quê? Uns dezesseis, sete anos no máximo, nem isso. Aí veio aquela ventania, cara. E nós ali, né? Tava eu e uns amigos meus, se eu não me engano. Quando a gente vê, galera, a gente olha pro telhado, o telhado começa a erguer todinho. Da metade da casa pra frente, arrancou todo o telhado, cara. Mas só fez assim, ó. Como se fosse abrir a página de um livro assim, cara. Meio enxuvarado daí. Aí corre pra tirar computador, corre pra tirar televisão, corre pra isso, corre pra aquilo. Meu pai amado. E aí... E aí até eu me lembro que daí também no outro dia, né? Quando passou tudo e tal. Daí eu e o Paulo, nós fomos arrumar, né? Fechar de novo a casa, botar o telhado. Arrancou umas madeiras também, assim, que segurava o telhado, sabe? Aí eu me lembro como se fosse hoje, cara. Aquela vez que a gente tava reformando ali, arrumando o telhado, eu quase perdi a perna, galera. Eu fui cortar uma madeira com a maquita assim, sabe? Eu fui cortar uma madeira. Só que quando eu botei assim na madeira, era uma madeira bem dura, sabe? A maquita, ela travou e voltou. Quando ela voltou, assim, eu não consegui segurar e a maquita veio e pegou na minha perna, sabe? Fez um corte assim de abrir até no osso. Aí, meu Deus, aí deu o bicho, né? Você ia me correndo pro hospital e coisarada. Aí, lá no hospital, lá, o médico, na época, ele falou, se tivesse ido milésimos pra frente, assim, de... Um pouquinho mais pra frente, meio centímetro, teria pegado no osso. E aí, eu ia ser obrigado a oputar a perna, porque daí ia arriscar o osso e não sei mais o que lá e... Ia virar, não, no que aquilo. Aí, disse que eu ia ter que oputar a perna. Então, aquela vez lá, meu Deus do céu, cara. Foi feia a coisa, tá? Além da gente, nossa casa ficar sem o telhado, eu quase fiquei sem perna. Aí, me lembro que eu fiquei uns, olha, uns quinze dias de cama, não conseguia nem mexer a perna. Porque o corte foi muito fundo. Mas, graças a Deus, estamos aí hoje, com as duas pernas aí, com saúde. Estamos aí trabalhando, né? E estamos arrochando o carro aí, chegando em Biguaçu novamente. Hoje de manhã eu já passei por aqui. Vocês viram no vídeo anterior. Quem não viu, vai lá ver. E estamos aí, de novo, passando. Olha lá, ó. Costelechão, ó. Bonito, hein? Carretinha dois eixos na cebola carregada. Você tá doido. Positivo. Mas, logo, logo, vem água aí, galera. Logo, logo, vamos entrar aí pra... Pra dentro das nuvens. Estamos aí, de novo, galera. Estamos aí, de novo. Cruzando a ponte Anitta Garibaldi. Na cidade de Laguna. Na famosa ponte de LEDs. Ivecão, a primeira viagem que eu fiz com ele, foi aqui que ele passou, galera. É, mês passado, mês de dezembro, eu passei aqui umas três... Três... Uma... Umas três vezes, galera. Umas três vezes eu vim pra esses lados aqui no dezembro. No ano passado, mês passado. E hoje estamos aí, de novo, graças a Deus, aí. Passando na famosa ponte de LEDs. Que é a Laguna, galera. É bom passar de dia aqui também. Tem bastante coisa bonita aí pra mostrar pra vocês aí. Quem ainda nunca viu. E é tudo mar. O lado ali é tudo mar. Não sei se é mar ou se é lagoa. Eu sei que tem uma lagoa por aí. Eu não sei dizer se é de certo. É que se é aqui ou é mais lá pra baixo, lá. Uma lagoa gigante, ó. Ó que legal essa ponte. Da hora, né? Isso aí tudo a gente vê da janela do nosso escritório, galera. Todo dia uma paisagem diferente, cara. Aí depois falam que o nosso serviço aqui é ruim, né? Claro que tem as partes boas, tem as partes que é ruim. Mas a gente tem que aproveitar o máximo. O máximo possível os momentos bons aí. E os ruins também pra gente aprender. A gente não pode só reclamar dos momentos ruins. A gente tem que usar os momentos ruins pra aprender muita coisa, galera. Meu Deus. Porque é só nas partes ruins que tu aprende a não fazer de novo, né? Positivo. Chegando aí, galera, no balneário rincão. Olha onde que eu vou descarregar, ó. Eita curvinha fechada. Bastante chuva, galera. Não parou daí daquela hora, ó. Eu tô chegando aí agora, graças a Deus. Agora é nove e meia da noite. Vai dar pra dormir bem cegadinho, descansar bem, né? Já marquei o MUC pra manhã entre as sete e sete e meia da manhã. Então vai dar pra descansar legal. Saí de casa hoje era três e meia da manhã. Aí tô diretão até agora. Passar em cima da BR-101 aí. Tem um viaduto aí. montaço. Agora nós, vai Essa semana eu já volto com a minha câmera normal Porque essa minha aqui agora está Está meio ruimzão aí para vocês enxergar bem Porque é muito fechada a câmera do meu celular Aí eu mandei consertar a minha lá E na semana eu já pego ela aí Beleza, até peça desculpa aí galera, tá bom E aí E aí